Olá pessoal, deixa eu dar uma dica para vocês hoje com relação ao braço esquerdo e o uso dele no forehand com duas mãos. Muitos professores explicam e acabam achando, eu acho que é um conceito errado, explicar que o braço esquerdo vai dar uma referência à distância da bola. Não, o braço esquerdo ele não é uma referência quando você vai executar o golpe com relação à distância da bola. O braço esquerdo ele vai ajudar você em pelo menos dois sentidos e não que não sejam esses de distância da bola. O primeiro deles, quando você vai bater um forehand, você precisa fazer aquele famoso giro inicial. E esse giro inicial o que é? É você iniciar fazendo uma torção do seu tronco, forçar o giro do ombro. Então se você leva a raquete com o seu braço esquerdo dessa forma, você está forçando o seu ombro esquerdo, forçando o seu corpo a ficar de lado para a quadra. E essa torção vai ser super importante na hora que você for fazer o que? Que você for executar o golpe, que você precisa fazer o que? Você precisa fazer essa distorção. Então o braço esquerdo, a gente procura usar muito ele no início do golfe. Para quê? Para você forçar essa torção do golpe. Você faz essa torção. Ele ajuda você a fazer essa rotação do seu ombro. Depois que você faz a rotação do seu ombro, você vai fazer o que? Você solta ele e essa soltura seria quando? Um momentinho antes que a bola quica do lado da sua quadra. Então você faz a torção, a bola vai quicar, você solta. Quando você solta, você está fazendo o que? Você está equilibrando o seu corpo. É uma questão de equilíbrio. Você fez o giro e a outra função dele, você vai equilibrar. Porque você está com todo o seu peso aqui atrás, com a sua raquete aqui atrás. Então você coloca o seu braço esquerdo, você balancear e você vai equilibrar o seu corpo. Na hora que você for executar o golpe, você faz esse giro completo e termina segurando no seu braço esquerdo. Então o conceito que eu procuro explicar para os meus alunos, com relação ao braço esquerdo, não é em relação a você achar a distância da bola. É com relação a você melhorar o seu giro e melhorar o seu equilíbrio. Mas a função dele maior seria qual? Vamos relembrar. Ajudar no giro, rotação do tronco, rotação do ombro e equilíbrio do seu corpo. Espero que essa ajuda tenha ajudado vocês, essa dica. E logo mais eu vou soltar uma outra dica para vocês. Não esqueça de dar um like. Obrigado.